Música Em plenário nesta terça-feira o deputado Marquito do PSOL apresentou o projeto de lei de sua autoria que cria uma política estadual para o gerenciamento de resíduos orgânicos A proposição apelidada de lei da compostagem tem o objetivo de valorizar e promover o tratamento adequado desse material O parlamentar usou a tribuna para pedir apoio na tramitação da matéria A iniciativa pretende instituir uma política pública de gerenciamento de resíduos urbanos orgânicos Como explica Marquito A gente pretende com esse projeto criar um mecanismo para que os equipamentos públicos estaduais implementem modelos de compostagem, de gerenciamento de resíduos sólidos nesses equipamentos A gente também pretende orientar os municípios que estabeleçam metas progressivas de desvio do aterro e de práticas que façam a gestão adequada dos resíduos orgânicos através de compostagem, por exemplo O parlamentar destaca os benefícios ambientais da proposta Esse projeto visa uma melhoria ambiental, vai diminuir a emissão de gases e efeito estufa vai diminuir o transporte de resíduos de longas distâncias Vai aumentar a produção de composto que é a base para uma melhoria do solo Então com certeza é um benefício para todo mundo A geração de emprego e renda nos municípios por meio das práticas descentralizadas de compostagem também é um dos objetivos da proposição A geração de emprego e renda nos municípios por meio das práticas